Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação do nosso tiranossaurinho, o Messi. Ele está aqui à procura de alimentos que a gente precisa comer urgentemente e também precisamos tomar água urgentemente. Eu já vou utilizar aqui o meu nariz, vamos ver se a gente consegue sentir alguma coisa aqui perto. Vamos lá. Ah, eu preciso muito me hidratar, sério. Nossa, eu não sei quanto tempo eu posso durar. Hum, ali na frente tem água, vamos lá. Vamos correr aqui. Se eu não me engano, na verdade eu não vou ter como passar aqui, porque a gente lembra quando a gente estava correndo? Ali ó, bem ali mesmo, tinha um paredão gigante e a gente não conseguia passar. Então, provavelmente a gente está preso aqui galera. É sério, ó, está ali o paredão. É muito grande. A gente não vai conseguir passar. Ou vamos ter que dar a volta, ou se não vamos ter que ir em outro lugar procurar água. Bom, será que por aqui dá? Vamos tentar, né? Pelo menos a gente pode caçar alguma coisa no meio do caminho de repente. Então, eu espero que a gente consiga pelo menos a comida, né? Vamos utilizar o meu nariz mais uma vez. Colocar ele aqui para trabalhar. Hum, não encontrei nada ainda. Mas tomara que pelo menos a gente consiga localizar comida. Já que água, pelo visto, não tem nenhuma próxima. Vamos seguir aqui para frente, vamos ver. Ah, pelo visto já baixou ali. Não acredito. Eu vou ter que procurar água logo. Sério. Por favor, um pouco de água. Um pouquinho. Será que na frente tem? Caraca, é um espaço muito aberto. Vamos lá, vamos utilizar o faro. Por favor, por favor. Ah, nada por perto. Dois mil anos depois. Aí, finalmente. Eu cheguei a ficar muito cansado aqui. Mas consegui encontrar um lago. E é grande, pelo visto. Eu tenho que só cuidar para não dar de cara com algum predador. Olha lá, ó. Ah, nossa. Finalmente, sério. Olha ali. Eu estava com muita sede. Eu preciso me hidratar urgentemente. Estou ficando magrinho até. Tá, mas... Calma, calma. É bem aqui na frente. Eu tenho que guardar um pouquinho de estamina. Para caso a gente ter que fugir de algum predador. A gente já vai ter bastante. E vamos poder fugir tranquilamente. Olha, é bem ali. Vamos descer. Aí, ó. Olhar em volta, claro. Para ver se não tem ninguém nos seguindo. Aparentemente, não. Então, vamos saciar a nossa sede. Aí. Consegui me aproximar bastante da água. Eu ainda não tomei. Mas é porque eu estou averiguando aqui. Para ver se não tem nenhum carnívoro em volta. Ali tem um pântano. Então, com certeza, deve ter uma família de alguma coisa. O Tarraptor. Ou até T-Rex, de repente. Mas eles podem querer nos caçar ainda. Então, caso a gente tiver uma família de T-Rex. A gente meio que deixa de lado. Embora eu esteja procurando minha família. Se a gente tiver uma outra família de T-Rex. Pode ser que eles nem nos adote. Bom. Vamos tomar água agora. Olhando sempre em volta. Porque o perigo pode estar à espreita. Galera, sério. Olha o tamanho desse paredão. Gigantesco. Mas pelo menos a gente conseguiu saciar aqui. Tranquilamente a nossa sede. O que eu posso fazer agora é procurar alimento. Porque eu estou ficando com fome. Já não basta a gente estar com sede. Agora a gente está com fome. Vamos lá. Eu acabei chegando aqui no fundo do pântano. Eu não encontrei ninguém também por enquanto. Então, eu acho que está bem tranquilo e pacífico. Essas plantas aqui parecem ser um pouco mais altas que as outras. Então, eu acho que vai ser um bom lugar para eu me esconder e me camuflar. Caso eu veja algum perigo aqui na redondeza. Eu escutei também alguns dilofossauros só. Mas eu não vi ninguém. E parecia ser bem longe. Eu tenho que me alimentar logo. Porque eu já estou ficando muito com fome. Eu acho que eu vou voltar e tentar a sorte naquela passagem ali. Que como eu tinha dito antes. Pode ser que tenha algum pequeno dinossauro herbívoro para eu caçar. Eu acabei dando a volta aqui no pântano. Porque eu acho que é muito perigoso a gente cruzar no meio. Eu até dei a volta também para lá. Para não precisar ir pelo meio do pântano. Para não dar de cara com algum dinossauro grande. Como eu disse, eu tinha escutado o dilofossauros. Então, eu ia ser muito perigoso a gente cruzar no meio. Acabei dando a volta. Eu acho que é melhor. Nossa, olha que sorte. Tem uma carcaça ali embaixo. E pelo visto também não tem nenhum predador em volta. Ah, que sorte. Que sorte. Sério. Aí, caraca. Nossa, uma carcaça. Graças. Obrigado aí, senhor dos dinossauros. Uma carcaçona. Come, come, come tudo. Come tudo. Aí, está enchendo. Ah, que alívio. Caraca, consegui encontrar uma carcaça. Sério. Depois de um longo período correndo. Eu achei que não ia encontrar nada. Mas achamos um. Até que quase na entrada do paredão. É meio perigoso a gente ficar aqui em volta. Até porque pode ser de algum dinossauro que saiu. Para dar uma volta. E depois vai voltar aqui. E se alimentar, né. Da carcaça dele que ele caçou. Então eu vou pegar e sair daqui mesmo. Sério. Que sorte a nossa de ter encontrado essa carcaça. Agora eu já estou 100%. Também já me alimentei. E agora já tomei água. Mas eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar aqui. Como eu disse. Pode vir algum predador. Então é melhor a gente sair correndo. Vamos sair para cá. E vamos deixar essa carcaça para trás. Vamos rumo ao desconhecido agora do vale. Vamos sentar a adentrar. Pelo menos agora a gente já está 100% de fome. 100% de água. Cheia. Hidratada. Não estamos mais com sede. Olha o paredão aqui. Será que a gente segue esse paredão mesmo ainda? Podemos seguir, né. Talvez a gente encontre alguma coisa. Algum dinossaurinho para a gente caçar. Vamos evitar aqui caminhar pelo meio. Onde os dinossauros nos enxergam de longe. E vamos pegar agora e adentrar no meio dessa florestinha. É sempre bom evitar as estradas. Entre aspas, né. Não é bem uma estrada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né. Ali quase é uma estrada basicamente. É muito livre. Então vamos ir pela costa aqui. Costeando. Nossa, olha o tamanho dessa parede, sério. Vamos costear aqui. E vamos com cautela também. Ih! Galerinha, tem alguma coisa tomando água lá na frente. Tem um bicho tomando água lá, velho. Vou tentar ir. Ó, tem outra carcaça ali. Tá cheio da carcaça aqui. Olha que interessante. Tá como tem dinossaurinho tomando água ali. Posso tentar pegar ele porque pelo que eu vi ele é menor que nós. Vou dar a volta aqui, ó. Espero que ele não saia correndo. Vamos lá. Tá, ele deve estar arrondindo a carcaça. Vamos correr, vamos correr. Ué! Não tá ali mais? Nossa, não acredito que ele correu, velho. Deixa eu me abaixar aqui. Vamos ver. Nossa, que tenso, sério. Porque a gente não sabe exatamente onde é que tá. Ele não sabe nada. A gente não sabe nada. Onde é que estão os outros? Esse episódio tá tenso. A gente não viu nada, nada, mas... Né? Qualquer barulhozinho, qualquer... Coisa... Já é assustador. Ó, eu vi. Parecia ser uma mordida. Mas bem de longe. Parecia ser tipo isso aqui, ó. Esse barulhozinho parece que eu ouvi. Nossa! Eu ouvi uma coisa. Eu não faço ideia o que era. Eu acho que era um T-rex, filhote. Mas eu não tenho certeza. O que que é isso? Eu ouvi de lá, ó. Nossa! Eu acho que era Dilophosaurus. Ah, não. Se for Dilophosaurus, a gente já era. Deixa eu correr pro meio da floresta. Nossa, Dilophosaurus. Nossa, Dilophosaurus. Escutei Dilophosaurus. E era pedido de socorro ainda. Tô com medo. Eu vou voltar pra minha carcaça ali. Minha não, né? De algum... De algum predador que esqueceu ou deixou. Ali atrás. Ali tá ele. Deve ser pra cá. Lá tem o Uta, ó. Nossa! Uma família gigante de Uta. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Se eu vi uns 5, Uta foi pouco. Na moral. Nossa! Não queiram dar uma olhada mais de perto. Sério. Deixa eu dar a volta pra cá. Vamos sair daqui. E eu tô sem estamina. E beleza. Nossa! Tá! Vamos sair daqui. Vou achar um lugarzinho e dormir. Porque chega. Tô sendo... Eu tô suando aqui. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estou divertido. Esse episódio tá muito tenso. Esse final. Nossa! Sério. Tem Uta ali. Tem Dilophosaurus espalhados não sei aonde. Porque eu não tô vendo nada. E eu tô completamente perdido. Aqui no meio. Então eu vou dormir agora. Tá ficando de noite. Eu vou ficar aconchegante aqui. Neste matinho. E aí a gente volta depois pro próximo episódio da vida do Messi. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Valeu. Foi. E aí a gente vai se ver 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 se ver